Música Meu Deus, o que será de mim agora? Depois que ela foi embora Eu já não tenho pai A minha vida se transformou O que era beleza terminou Meu sofrimento é demais Saudade Fez morada no meu peito Pelo jeito não há jeito Só o tempo é que pode resolver Tenho Perdido é tudo quanto é santo Pra aliviar o meu pranto E amenizar o meu sofrimento Lá 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 Pede-me agora, depois que ela foi embora, eu já não tenho paz. E a minha vida se transformou, o que era beleza terminou. Meu sofrimento é demais, saudade, fei morada no meu peito, pelo jeito não aceito, só o tempo é que pode resolver. Eu tenho perdido a tudo quanto é santo, pra aliviar o meu pranto e amenizar o meu sofrimento. Lá 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 Lá... Amém.